E aí Tilo, go south, now, go south! Hold, hold, go south! Calma, não dá ainda, não dá ainda Vem, vem, vem Ok, potec, potec, potec Ok, ok, ok Baba Krohman insere, Baba Krohman insere Stop, stop, stop Pode insere, pode insere Pote insere, pote insere Motor de tanque, take out their vision Motor de tanque Mata logo esses Yerioke Não sei, não sei Vem, vim, vim Vem, vim, vim Belaouk, vim, vim Ok, desemera, 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 Belaouk Não, Yerioke Bexu, Bexu, Bexu Bexu, Bexu, Bexu Bexu, 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 Bexu Vai, abre visão Me ponta, Du Me ponta, Du Me ponta, Du Vai, espera Vai pra Zerioke logo Zerioke on three, everybody Zerioke on three One, two, three Zerioke, 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 hold on Zerioke Zerioke on three again One, two, three Oh my fucking god Jard, escuta Zerioke, Zerioke Pode o Caio, pode a gente Pode Caio, pode Caio Ele é um suco e ele perde a visão do cio Vai, bota, baita Um mesmos É sim sim! É sim tá lá! Jack, Jack, back! 1, 2, 3! Jack e Luca! Jack e Luca! Back? 1, 2, 3... Ele não tem nem SD, cara. Deixa eu ir pra você OK! Crisco do Norte! Recin! 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 Que o Recin! Que o Recin! Que o Recin! 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 O time tem que vir pelo Norte cara! Que o Sul! Foi muito além do Sul! Tá falando de mim! Eita! Boa passão! Boa passão! Boa passão! Ognisch! Ognisch! Pra esquerda! Ognisch! Ognisch! Pra esquerda! O Rodrigo vai tomar HS ali cara! Cala a boca! Ognisch! para a esquerda porra não consegui vai norte vai norte vai furra sim furra sim furra sim furra sim furra sim meu deus estão com medo tem 4 malucos no sul me batendo os caras estão com medo resina 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 me tomou uns 5 malucos aqui quem é que é que é que é que é que é que eu acabei de trabalhar fala onde é que eu acabei de trabalhar trape sul de Itaia tá bom j loves trape claim , trepe ditame, tamo perdendo pisei e tamo perdendo tp Epa, caramba!! Go, go, go. K plaissko, kL倪, morre de aqui pra você não ter assim.. Não! Eu sou de Mexico, Crisco! Calma, 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 calma Não? Muita gente atrás de mim batendo Corre doido, corre doido Corre doido, corre doido Eles saíram todo mundo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Luz pequeno um minuto Luz pequeno um minuto Luz pequeno, back to the south Bola morreu Trapa, trava Vem trapar o Jake Onde você tá indo, filho? Os pequeno, os pequeno, back to the south Bush, 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 bush Bush, 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 bush O gar, o Jax, só pra você ficar assim É sério que você tem o final te trapando É sério que você tem o final te trapando Vem aí o gás, vem aí o gás Where to go, where to go Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Luz pequeno Luz fica aí... Come on D.P. 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 Come on D.P. Tem muita gente no Norte já. Toc'fap! Come on D.P. Come on D.P. Quem está saindo da Norte do Norte? Pô, ele não escuta velho. Tem quatro deles saindo da Norte. Come on D.P. Come on D.P. Nós entramos. Aí eles estão voltando. Hã, lê, vem Com Rapidinho.. Ative o raro, ative o raro Oh Listen to me Ai Enstrano Santo Padre Destroy where is left? We called Cara, o Dudu e Jack Moth, um, dois, três. Cara, decide uma crepe no... DOIS ENTRAS, MOTHERFUCKERS, PIECE OF SHIT! Mata, mata os bichos, cara, mexe com, mexe com. Puja todo mundo pra dentro da casa, quer amassar. EXCHI VALEMARS, EXCHI VALEMARS, EXCHI VALEMARS, EXCHI VALEMARS EXCHI VALEMARS, EXCHI VALEMARS NÓS GATE, NÓS GATE VEM COMÍ COME, 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 ME POTA ME POTA, POTENÇO GRIMIS, GRIMIS GRIMIS, GRIMIS EXCHI VALEMARS, EXCHIVALEMARS EXCHI VALEMARS, MASSACRE EXCHI VALEMARS, EXCHI VALEMARS Recintalar, Recintalar Recintalar, Recintalar, Massacre Meu, come here, come here, come here Come here, come here, kill Recintalar Quill Recintalar Tô, mas eu tô dentro da terra PILAUK, PILAUK, PILAUK PILAUK, PILAUK, PILAUK PILAUK Não, deixa aí, doido, doido Caio, vai Caio, se mexe em terceiro FURARO! Como é que eu vou flogar na minha parte? Entra, Floyd! Entra, Floyd! Entra, Floyd! Recinho 3, Recinho 3! 1, 2, 3! Que o Recinho, que o Recinho! Tem sim um cara pra sair daqui, porra! Tira a Floyd no norte! Puxa em mim, puxa em mim! Volta, Floyd! Sua esquerda! Vai, Beleitor! Eles saíram pelo sul, saíram pelo sul! Vai, Floyd! Vai, Beleitor! Ok, cadê o time deles, cadê o time deles? Focke, Beleitor! Eles tão tudo não aberto, perca, porra! Eles correram pro sul aqui! Estão pro norte, estão saindo da norte, saindo da norte! É que... O cara pode chegar em mim... Olha os meados aqui, ó! Pela de favela! De casa, de casa! Tivex!!! Tivex! 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 Que o Tivex! Vai! Tivex! 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 Que o Tivex! 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 Me a gente pra ele tô suja! Jardis usa os nossos... É!... Ele vai... Ele vai pegar embaixo de ti! Ele vai pegar na alcantarilha! Vim Yardes ali no norte, filho. Vai, vai, vai. Vai, Gui. Vai bola. No norte, cara. Os Yardes aqui, ó. Vim Yardes, cara, no norte. Vim Yardes no norte. Vai tomar no cu, cara. Vai, Jack, ele de uma puta. Cara, eu tô espalhado em vários lugares. Tá, vai sair, mano. Porque vocês estão parados. Olha o Jack é um parcel, cara. O Jack é um parcel, cara. Olha isso. Vai, vai. Vai, vem indo pro Kid House. Ele tá indo pro Cyclope, ele tá indo pro Cyclope. Voltando, voltando pra cidade. Tá indo pro Cyclope de novo. Vem um Druid aqui, cara. Impossível não ter um Druid. Razi tá perdido o cu, velho. Eles vão entrar. Eles vão entrar e vão matar os caras na nossa defesa, cara. Não tem ninguém na defesa, cara. Só o Caio. Lógico que tem, o Caio. Tem o Caio e o Belandó. Eles não estão nem atrás de vocês. Olha, Céu. Puxa o Tanau. Puxa o Tanau. Tá certo? Agami. Cara, o T-Fact tá na aberto. Cara, dá pra pegar ele. Cara, o T-Fact tá na aberto, trolando, andando de lado. Como que é o nome dele, Ebrão? W-I-M-A, W-I-M-A, W-I-M-A. Era massacre, cara. Quando eu chamei vocês. Paralisei. Paralisei. Conformei a cidade, tio. Matei ele agora. Aí, ó. Outra Paralise, acabou minha, cara. Acabou minha morta. Fultrapado. 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 Ok. On 3, on 3. 1, 2, 3. Oh, meu Deus do céu, cara. Ok, on 3, now. 1, 2, 3. Again on 3. 1, 2, 3. Hold, hold, hold. Eles vão matar todo mundo, porque eles vão ver se a gente não tem como, eles vão abrir full backup. É. Vem pro Lord, cara. Vem pro Lord. Vem pro Lord. Sai da nós. 2, 3, 2, 3. Cadê os mages do time, fi? Morreu. Entra aí. Estão entrando. Estão entrando aí. Estão entrando eles. O Caio tá morto. O Caio e o Luto estão morto. Eles já entrou dois, três. Entrando. O caio deles inteiro aí, cara. Eles vão botar. O Pera de Favela tá em school ainda, cara. O Recin tá lá, o Recin. Lower level. O Daru está... O Recin perdeu, o Recin perdeu. E o Daru tá em school. Um, dois, três. Lower level pra direita, o Daru, cara. O Daru está lá. Puxa o Bela ao Recin, Floyd. Ele tá correndo. Saiu um, dois, três. Clisco, trecho de gol, hein, Clisco. O Bela tá quase na ponte, já passou a ponte. Mano, quem ganhou trap foi nós, viu? Vamos botar o time pra dentro. Olha o Nefantura ali. É do Uraru... O Uraru. O Uraru. Eu posso deslogar o Clisco. Puxa esse maker. O Gnesty, o Gnesty. Cara, eu tô indo no Uraru. Vem, vem, vem. É do Uraru, né? É do Uraru. Tomem, o E3. Ele tá aí, não. Clisco, go, hein, Clisco. Boa, boa, boa. Jack, sai do 3. Jack, doido. Alguém vem de mei que ele mata esse RP aqui, que eu entro. Cara, nunca sai depois da contagem, filho. Ai, cara. Todos os rages aqui, impossível. Ele fantasma era nóis. Vai entrar cada vez mais gente. É... Peguei, peguei o Uraru, pegou o Uraru, pegou o Uraru, pegou o Uraru. Não, caiu. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Vem pra cá, velho. Tá louco, a gente vai matar o time inteiro se a gente for pra mid-walled. Eu tô enhando, eu tô enhando. Onde que é, onde que é? Puxa o crush out, tira o crush. Puxa o crush norte-direita. Boa, 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 moleque. Ai, moleque. Ele tá voltando pra cidade. Ele tá voltando pra cidade. Vai moleque, essa MW é tua, cara. Vai pro norte. Puxa o crush norte-direita. Puxa o crush norte-direita. Boa, moleque. Boa, cara. Meu Deus. Volta esse maker, tira. Vocês estão só com um minuto de peseira. Acho que eu consigo segurar um... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ele tá indo pelo Z-Lime, vai sair ali na saída norte. Ih, cara, ele tá na saída norte. Ele vai sair naquela casinha, tá ligado? Puxa o crush norte-direita. Puxa o crush norte-direita. Empurra em cima do que desloque eu volto. Senão o maker vai pegar. Puxa o crush norte-direita. Não, acho que consegue. Não dá? Acho que não, cara. Ou entra no time todo ou não entra ninguém. Já peguei o Rauru. Cadê o Rauru? Trapa ele, trapa ele. Não deixa sair pra cidade. Ah, já sai. Vai sair. Eu tô segurando o esquema cara em pau, só que você mata ninguém. Chuta, 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 chuta. Chuta, 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 chuta. Tá morto, tá morto. No 3. 1, 2, 3. Cadê ele? Cadê ele? Segura, segura, segura. Possa subir no sentido cidade. Pode, pode jogar King Slot. Pode, pode jogar King Slot. Enter, enter, enter. Boa, Nip. Topica, moleque. Pra pra ele lá fora. Caralho, o cara morreu no... Nem sabe o que você fez, Duny. Só andou. Cala a boca, moleque. Só dá cheio. King Slot, King Slot, dá a follow em mim. Floyd, dá a follow em mim. Clisco, on 3, on 3, you gonna move, Clisco. 1, 2, 3. Vou botar o time pra dentro. Não tem como, os caras colocam muito mais rápido. Esse Pela tá 15 minutos, cara. Para, galera. Ah, meu Deus, cara. Porra! Pelo menos. Vai, vai fazer. Ah, meu porra, cara. Que isso, gente? Pera, cara. Trixer, Roder. Trixer, Roder. Push, Crustion, Trixer, Roder. Ok? No 3, ó. No 3, ó. No 3, ó. 1, 2, 3. Preencha essa mesa da mão, cara. Preencha essa mesa da mão, cara. Sai 3, Jack. 1, 2, 3. High- één, 2, 3. Push, Crustion. Push, Crustion, movimento. Pstream, push, Crustion. Vamos ter uma mão de purchase. Tem um duhos também que sente. Trixer, Roder. Trixer, pode comer, vou botar a mão na B ну T i, T i, T i, T i. Quero cê éfighter rodando. Ó, Uni, eu posso deslogar aqui no rod de tanque. É o nenhum,емся... what the heck, caramba, Mur edge cookie! итан Mer... Puxa o cruz do norte. 1, 2, 3. Ok, ok, vai entrando. Vai entrando. 1, 2, 3. Loga, loga, loga. Demoramos muito. Cara, dá pra entrar. O Rodrigo, chuta o creano norte-esquerda. Rápido, rápido. Sou eu, cara. O Rodrigo, puxa o makerzinho no lugar do Rodrigo. O Rodrigo, puxa o makerzinho no lugar do Rodrigo. O Rodrigo, puxa o creano. Puxa o creano, Rodrigo. O cara, o palé, que level 11 aqui, cara, no pelego. Você entendeu a tática, ou não? Level 8, cara, eu ponho level 8. Level 11 é o suficiente pra atrapalhar. Esse bicho não fala no microfone, não, filho. Ó, bro, eu tô aprendendo a tática do Rodrigo deslogar aí. Puta, vai puxar e não é fã, turno norte-esquerda. Rodrigo, logo é o 3. 1, 2, 3. Só tá sem rim. Logo, Rodrigo, logo. Logo, Rodrigo, logo. Aí, boa, boa. Ei, Clit, puxa e create o demor. Não, mas é porque vocês demoraram pra puxar, né, viado? Já, já. O cara ganhou. O Rodrigo pode subir agora, tem ganha? Ele ganha sua ali, só. Tem que segurar o pd desse cara aí, Luciano. Tá pecado mesmo? Taca soltário, taca soltário. Não, ele vai ter foirá quando colar, tá? Eu tô atrapalhado. Pra esquerda aí, pessoal. Então não morre, Luciano. E nem... Não, eu vou morrer não já. Eu tô há 20 minutos aqui com o mês de level 180. Eu vou morrer não. Não, segura, cara. Se não morre, segura. Se alguém taca potinho aqui pra ele, então, porra. Fique seco. Rodrigo, puxa o Zerio aqui. Puxa o Zerio aqui. Puxa o Zerio aqui. E apague.. E, 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 y, e... Ei Klitsk, do faz o Zerio? Eu vou puxar o Zerio aqui pra cima aqui. Klitsk, do faz o bottom? É. Rodatunque, faz o half o battle? Não. Ok. Ei Klitsk, puxa o Crião Rodatunque. Um free. Um, dois, free. Para, cara. Vá um repetito. Logo, logo, logo. Olha agora que você vai fazer. Voda esse maker, cara. Ei, alguém, logo, vai fazer locks. Dois makers. N بعilde Nها clips de character. Sim! Kill fast, kill fast! Eeeh, Clitio, try pushing Zerioca do Norte-Oeste! Não deixe eles pegaram o spot! Não deixe os dois, Makers, põe o bueiro em mato de fogo! Zerio, ele não vai fazer escudo? Não! Ei, come me with Makers, come me with Makers! Ai, Caio! Vai sair do meu lado aqui, Caio! Come me with Makers, come me with Makers! Ah, verdade! Almeiro! Os caras vão abrir lá do negócio, cara! Eles vão abrir esco... Da stack, cara, na hora que nós começarmos da Yenta! Que stack, cara? Que stack, cara? Que requer? Do bueiro, ué? Não, cara! Não, fora, caralho! Cadê o Maker, viado? Troi, puxa o Zerioca! Ok, ok! Agora puxa o Zerioca! Isso aí é verdade! Não, caralho! Ou eles vão estacar lá! Conecta o Zerioca! Ele é o Zerioca! Ele é o Zerioca! Abreu! 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 Crutch, bro! Critch! Critch! Eu vou matar o Zerioca! Ok? Ok, ok! Não, espera! O que vai acontecer? Um segundo! Oh, meu Deus! 1, 2, 3! Ok, ok! Nefantur, Nefantur! Abreu! Mais, mais, mais! Atacca! Puxa o Zerioca! Puxa o Zerioca! Ah, mano! Ninguém tá batendo, velho! Man, vem com mais Makers, galera! Vem com apenas um, mano! É o meu único que está aqui! Não, é o meu! Man, eu vou deslogar aqui que eu venho com o Maker então, caralho! Alguém vai mudar o Zerioca! Desliga-me! Desliga-me! Vai, já perdi o Zerioca! Já perdi o Zerioca! É, mova, mova, mova! Moja, 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 Moja! Ele tá baixando, abril! Fugue-se da céu! Fugue-se da céu! Mano, é perdi o Zerioca! Ele tá na realidade! Morri já no Maker! Falou! Não vou voltar! Não, falta lá, eu tô magando um outro Maker! Tá na área 40! Não tem como... 44 agora! Tava 45, tá 45! Abril, você já vai tirar a grã, abril! Também tô ouvindo de Maker! Calma aí! Vocês morreram aí? Ou o Caio e o outro? Não, tamo vivo ainda! Nossa cara, escolhi, tem que tentar ruxar! Então, mas daí... Cara, tem quantos caras nossos aí dentro, cara? 2, 3, 4... Às vezes é melhor, cara, ratificar esses dois do que morrer uns 5 tentando ruxar! Porque se a gente ruxar pra esquerda, a gente, digamos que a gente coloca 5 meios pra esquerda, cara, o que vai acontecer? Eles vão abrir da stack e a gente não vai ter o que fazer, cara! Tá um... Tá todo mundo na nave, tá o quê? Entra a nave! Entra a nave! Aquele level 8 ali é do Clisco! Aquele level 7 ali, ó! Tô falando sério, filho! É retro isso! É foda! Tá todo mundo na nave! Cadê o MP do nave, hein? Querem que você desligue os dois e sai fora? Não, não quer solar o mage? Ou o mage, ele acha que a gente tem que ir com o mage? Cara, não tem como puxar pra direita! Não tem como puxar pra direita! Não tem como puxar pra direita, cara! Mesmo quem entrar, cara, a gente vai se foder muito se eles abrirem da stack, cara! Eles tem muito mage na stack se eles abrirem, cara! Eles vão matar uns três! Vai matar os dois que tá lá dentro! Vai matar os dois que tá lá dentro, tá ligado? Onde que der? Não tem Pizzilock! Você tem Pizzilock? Clisco! Clisco! Você tem Pizzilock? Você tem Pizzilock? Ok! Você tem o Toricor? Eles tão tudo stackeando, cara! O stackei, qual que stackei? Abri o nave aí! Cadê o nave, cara? Cadê o nave? Quando eles abrirem, cara, eles vão matar o abril, vai matar o caparate e vai matar os ex-fixaros, velho! Saquei junto com eles já, tio! Cuidado com a cara! Eles já vão abrir, cara! Eles já vão abrir, cara! Eles já vão abrir! Prepara o nave aí, ô, Abreu! Tem um mage no nave, só tenho eu, filho! Manda o nave! Porra, vocês tem que salvar! É todo dia o meu nave também! Porra! Hey! Hey! Caralho! Todo dia o meu nave! Desmarca tudo! Alguém? Ah, velho, na moral! Alguém, me dá um antipuz aí, na moral! Desmarca tudo, cara! Só deixa o combo rone marcado! Só deixa o combo rone, só! Tô na live aí, não, velho! Tô na live aí, não! Porque tem que ficar de... Vem pelo bueiro ali, ó! Debaixo ali está aqui também, quem é mage não tá conseguindo rampar aí! Cadê Aiklis? Ganhou o Luspes aí? Não, velho! Só chega o time dos caras e não mostro nada! Olha aí! Só se você fizer uma chamada, você vai ver que tem um monte de nego aí! Tá, mano! Toma no cu! Agora ele vai chutar o Abreu! Move! Abre! 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 Segura! Abre! 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 We don't wanna kill the noob character, we wanna X-Log, HODTUNK, Kliskol, TobiKun, Cienciente, Eldenite are dead anyway. Oh Gerard, se matar o Maker sai eu e o Kliskol aqui na linha? Mano, então eles vão ver quem está com medo, eles vão abrir, vai ser mó merda. Ô Bola, você chegou com o outro Maker, vai matar ou não? Eu não vou matar. You lost? You lost, ok. Ok, Abreu, sai comigo, Abreu, sai comigo, sai comigo, sai comigo. Só pergunta, quantos caras eles tem aí dentro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eles aí, nove. Sim. Cara, Abreu, Abreu e Trixer Holder. Ok, vai, 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 Trixer Holder, vai pro Norte, vai pro Norte. Eu vou não ainda não. Abreu, vem ali, apareça o Monó, abre, apareça o Monó. Ele tem que deslogar primeiro, ele tem que deslogar primeiro. Não, lógico que não. Não, porque quando Abreu saísse ele se destinava. Vem, 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 vem pro Norte, vem pro Norte. Abreu, olha o que você vai fazer. Toma TP, toma TP, toma TP, toma TP, toma TP, toma TP. Toma TP, toma... Hã? Pô, que sou o Fire nos cara lá dentro. Hey, wake up. Tá, PG? Óbvio. É, funciona, cara, olha aqui, vai fazer, ó. Puxa, vai ser em volta. Lipe, pode deslogar, Lipe? Pode deslogar, Lipe? Posso, posso. No três, um, dois, três. Ok, desloga o Trixer. Loga o Trixer. Loga o Trixer. Loga o Trixer. Loga o Trixer. Soa. Vem comigo, Abreu. Vem comigo, Abreu. Vem comigo, Abreu. Vem comigo, Abreu. It's me, on the spot. HOD TANK! PROTEGE! Ok, boa, boa. Abreu, 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 Abreu! Ah, meu Deus do caramba, faz essas coisas, mano. Minha moral, mano. Desloga, Abreu. Óbvio. Protege o Abreu. Sai coronel. Sai coronel. Sai coronel. Sai coronel. Abreu, Abreu, eu não tô PC. Abreu, eu não tô PC, Abreu. Puxa, Undercover japonês do Trixer, no três. Um, dois, três. Trixer. Mexicol, Mexicol, pro bro. Puxa o Abreu, caras. Puxa o Abreu. Ok, Clive, escuta de golte e dê isso. Ok, 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 ok. Shut the fuck up, shut the fuck up. Ok. Dô, do, 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 do. Mexicol, milice, shut the fuck up. Double push, ele e de cama, pra golte o Solp, puxa o papi, com os Bicchi do Solp. Mexicolê, mexicolê, mexicolê. Mexicolê, Mexicolê, mexicolê. Best CallxC, OK 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 não, não, não. Double push with papicromo push, papicromo, e mouse beak to the cell phone free. 1, 2, 3. Best Call, Best CallxC, ah usa a catre... usa a boeira, usa a boeira, usa a boeira, usa a boeira. Boeira, 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 boeira... Ok, everybody go down the hole, go down the hole, down the hole, down the hole! Caramba, os critomitivos estão entrando, e mata que ele ta fora. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Eles entram primeiro. Não esquece que tomar TP dentro é muito fácil também, filho. O chard já tinha corrido e tá falando merda. Taqueia só. Vai estaquear. Olha aqui fora não tem quase ninguém deles já. Não tem ninguém nosso, acho que não tem. Tem que agrupar nosso time primeiro antes de fazer alguma loucura. Desce o bueiro e vai saindo daqui. Vamos agrupar nosso time em algum lugar. A gente tem 32 sendo que nem todo mundo tá aqui. Lets go, regroupe on the boat, on the east of the boat. Come on, come on, come on. Everybody go great! Ok, ok. O Time não fica tudo junto nessas horas que não é piar da oportunidade. Se você saiu lá do sul ninguém falou nada, né ca? Abreu lá. Aqui está no open, no east of the boat. Olha o tanto que vai ficar. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Meu Deus, não tem ninguém aqui, cara. Quem é que seria isso daí, tá ligado? Tipo... A linha dá muito ruim, cara. É foda suicidar os dois caras ali, mas a linha dá muito ruim, cara. Muito, muito ruim mesmo, cara. A gente tem 21, é? A gente tem 21 em outro PS, cara. Não sei pra que ninguém fica entrando em outro PS. Cara, olha o tanto de pessoas que a gente tem. Ele dá sem microfone, cara. Tá ligado, velho, tá ligado? Tão um pelegão com 21 e com 15 na tela, cara. Nem tem 15, ó. Conta, conta aí, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Tem 15. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso porque o Luciano tá no peligro lá na final, ele. Puxa o Luciano aí, velho. Ele tá morrendo. Ele tá morto, cara. Ele tá morto. Mas puxa que ele tá no peligro. Ele falou pra reagropar no barco. Tô cheio indo lá no barco. Não, não é no barco. É tipo, é que eu tinha pra reagrolar. Onde é você, Luciano? Espera, espera. É um bom barco. Onde é ele, Luciano? Vem aqui, no centro do barco. Sim, sim, sim. Vem aqui, no centro do barco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem 15 pessoas aqui, filho. Não dá pra fazer nada com isso aqui. Na moral. Os caras vão ver nós com 15 aqui, vão 20 e pá pra fora, filho. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto